Michael, eu tenho uma confissão para fazer. Eu menti para você. Eu não sou repórter. Eu nem sei quem é Nathan Curry. Eu entrei no apartamento dele com uma chave falsa e eu... E você bateu na cabeça daquele policial para que eu fugisse? Foi. Em direção da fita? Por quê? Porque eles mataram, meu irmão. Tudo que ele deixou foi uma confusa pintura na parede do quarto dele. Isso foi alguns meses. Eles encontraram ele aqui. Ele tinha se enforcado lá no estábulo. E a autópsia acusou traços de droga. Não drogas comuns, mas uma misteriosa droga experimental. Seja lá o que injetaram nele, o levou à loucura. Isso foi a última coisa que ele fez. Mas em que é que seu irmão estava envolvido? Por que alguém faria isso para ele? Eu não sei. Ele trabalhava para o governo, alguma coisa secreta, algo que ele não podia falar. Está querendo dizer que alguém o matou por causa disso? É o que eu estou tentando descobrir. Quem era Janet Dunn? A garota do Robert.